Fala aí, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Ark Primal Fear. Hoje, gente, a gente vai dar início aqui e, na verdade, a um... como que eu posso dizer? É uma pesquisa de campo aqui no Ark, tá? Eu vou colocar em panos limpos, digamos assim, a nossa história dos Fallens e dos Acendidos, tá? Então a gente vai começar a partir de alguns vídeos aí, porque primeiro a gente precisa tomar um cara que se chama Picon, tá? Mas antes disso, gente, eu quero domar algumas criaturas, principalmente celestiais, que ainda faltam. Pra quê? Porque, tendo essas criaturas, a gente pode acender elas, deixar elas mais fortes ainda. Então seria interessante que a gente escolhesse algumas e eu quero sugestões de vocês. Celestiais, vocês querem ver eu evoluir, tá? Escrevem nos comentários, beleza? O resgate do Floquinho foi um sucesso, gente, mas ainda não busquei ele, tá? Então hoje, o que eu vou fazer? Hoje eu vou sair e farmar com o Teresinosauro, tá? Eu tô procurando ele, será que é esse? Exatamente, galera. Esse daqui é o Celestial Teresinosauro. Esse maluco aqui, galera, a gente domou alguns dias atrás e eu tenho certeza absoluta que ele é muito forte. Vocês duvidam? Pois é. Ó, eu ia fazer cela pra ele, mas na real nem precisa, véi. Então a gente vai unir o útil ao agradável, gente. Vamos sair e dar um rolê com ele. E eu vou sair procurar o Floquinho, entre outras coisas, tá? Então deixa o seu like aí. No final do vídeo ainda eu vou fazer uma lista aqui com as criaturas celestiais que ainda a gente falta domar e conhecer. E ó a bagunça aqui, ó. Alguém veio catucar nossa base aqui. Tá de sacanagem, né, mano? Enfim. Bora lá então, gente. Teresinão aqui da massa. Vamos que vamos, hein? Esse cara aqui é... Nossa, galera, olha essa cara dele, véi. As criaturas celestiais eu acho que elas são mais bonitas do que as Origins, galera. Porque as Origins acabam que... São muito branconas e tal, mas esse Celestial é top. Bom, deixa eu tomar um cuidado aqui, que eu já vi que ali na frente tem um Rock Drake, mano. Como assim? Da onde que surge um Rock Drake do lado da minha base, véi? É pra cavar um troço desse, né? Mas beleza, Rock Drake. Sai daqui. Como ele não é nada, né? Não tem nenhuma classe, ele é tranquilão. E ó, 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 ó. Mas esse aqui é um Fable? Caraca, ele é rosa, mas não é. Então, beleza, Teresino, vamos que vamos. Esse Teresino, gente, ele é conhecido por... Estragar minha alegria aí boa parte do tempo aqui no jogo, porque ele ataca e ataca muito, galera. Só que é aquele negócio. Será que o Teresinão é igual aos outros que dão um baita dano na gente? Porém, quando a gente doma e vai testar, ele é fracão? Eu acho que aqui o negócio muda um pouco, gente. Eu tô fazendo um suspense, mas a gente já vai ver, tá? É que eu tô querendo achar uma criatura de respeito, tá? Então, vamos lá. Eu acho que pelo menos melhor do que o Alossauro e talvez melhor do que o Tilacolel ele é, tá? É, o dano dele na garra aqui é bem fraquinho, mas nem é isso que eu tô querendo, tá? Opa, opa, opa. O que que tá rolando aqui, gente? Cara, alguma criatura bateu muito no Bronto ali, hein? Eu tenho certeza que esse vagabundo aqui, ó. Valeu, palhação. Então, beleza, gente. Ah, o Floquinho ia aparecer aonde, galera? Eu perguntei pra galera aqui. Diz a lenda que ele aparece bem no meio do mapa, né? Quando a gente faz lá Tech Cave. Então, vamos ver. Tá, vamos lá então, Teresinão. 3, 2, 1, foi! Caraca, ele não fez nada ainda, velho. Tá, ele tem esse ataque que, na verdade, não é um ataque isso. Ah, agora começou a mostrar o seu poder, mas não é isso ainda, gente. Caraca, tem que ficar esperto com o maluco aqui, ó. Ele tem a baforada, muito fraquinha, por sinal. Ele tem esse... Mas que que é isso, velho? Ah, vai, mostra seu ataque logo, vai. É esse, gente. É esse! Eita, pega! Ah, tá de brincadeira, Terzina, que você é fraquinho assim. Poxa, gente! É ataque que dá mil de dano? Nossa, e aí gera aquela decepção, hein? Será? Na verdade, não gera nem decepção, gente. Gera um medo aqui, porque... Se for só isso, quer dizer que ele é fraco. E daí a gente começa a ficar em perigo aqui, né? Enfim, só vou tomar cuidado pra que não apareça uma criatura muito surreal aqui, senão, né? Já viu? Mas já não botei muita fé, galera. Fiquei meio assim, hum, será? Caraca, velho. Enfim, Teresinão, deixa eu dar uma olhada por aqui. Ah, deixa eu ver, eu quero ir pro meio do mapa, né? O meio do mapa deve ser em 50 e 50, praticamente, né? Opa! Nossa, galera! Juro que eu não sabia que ele tava aqui. Olha só, flaquinho maravilhoso! Maravilha! Cara, depois tem que buscar o Tilacoléo, né, gente? Que rolê, né, galera? Que rolê desastroso. Mas, enfim, eu já aprendi a lição. Olha isso, gente! Do nada, uma mantícora no meio do caminho. Beleza, jogo. E detalhe, ela tava perto do flaquinho, velho. Isso é um baita perigo. Tá, como eu falei, gente, eu não tô com muita coragem de me enfiar aqui no meio. Esse cara aqui não me pareceu, assim, tão forte. Então, no mínimo, a gente tem que tomar um mínimo de cuidado aqui, porque qualquer demônio que pode dar trabalho, né? Ó, power up. Beleza. Power up. Eu vou aumentar aqui. Ele tem 500 mil de vida, é muito baixo, velho. Mas, de qualquer forma, eu vou aumentar aqui muito dano. Nem vou me preocupar com vida, gente, porque se eu aumentar isso ou não aumentar, um hit ele morre, velho. Então, vou aumentar até a estamina dele, ó. Pra ele aguentar mais o power up. Tá, desliga o power up porque tu não tá aguentando, né, parceiro? Já percebi, né? Aqui tem que tomar cuidado com aquelas reapers, ômega, que aparecem do nada, né? Mas vamos lá, Terezinha 1. Vamos lá que ainda... Ainda tô com esperança em você, cara, mas não decepciona, tá? Ai, 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 ai. Olha lá, gente. Buffon, giganopter... Ah, 100 mil de vida? Cara, acho que esse dá pra encarar. Vai. Vral. Putz. É muito fraquinho. Ai, caraca, velho. Que susto. Ah, o maluco com 5 mil de vida quer tretar, gente. Aí não, né? Ferrou, ferrou muito, ferrou muito. Vai, hit nele. É, não. Pera aí. Pera aí. Pera lá, né? Criatura de 100 mil de dano. Vai. De vida, né? Vai. Rapaz, tu tá muito fraco, hein? Tu tá muito fraco. Poxa, gente. Sem dúvidas, eu esperava mais dele. Eu não sei. Eu acho que as criaturas celestiais... Poxa. Tava botando muito expectativa e não, né? Quem é forte, que eu tenho certeza que vai ser um bom acendido, vai ser o Rex. Esse é bom demais, né? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha o perigo. Ai, meu Deus. Mas, beleza. Ainda não testei todas as habilidades. Vamos ver se ele tem alguma outra habilidade na real. E vamos testar nesse lindo Braque. Ô, louco Braque. Que isso, velho? Ele morreu? Ah, esse xarope aqui, né, velho? Esse cara aqui é um mala, né? Matou o meu Braquezão aqui, que eu queria testar habilidades nele. Vamos indo, vamos indo. Nem vou testar Power Up, gente. Power Up é mais em emergência, até porque consome muito da estamina. Então, eu vou ficar de boassa, tá? Olha que lindo, galera. Caraca, mano. Pera aí, esse aqui merece eu dar uma olhadinha de perto. Não é nem pela criatura, é mais pela cor. Olha isso, ó. Malandrão, velho. Só esperando ali alguém, um bobão, passar ali, né? Pra derrubar. Então, tá. Poxa, velho. Não tem nenhuma criatura marromeno forte aqui, não? Marromeno? Tipo, um feibo. Uma criatura assim que não possa me atacar muito também, porque senão eu me complico, né? Vocês já perceberam que não se trata de uma criatura extremamente forte, né, galera? Poxa vida. Olha lá, ó. Ah, achei que era o Reaper. Tá, esse trike aí é meio chatinho. Vamos deixar ele pra lá também. Ignora tudo, rapaz. Ignora. Só vai. Aí, aí, aí. Galera, essas explosões aí, eu acho que são de criaturas demônicas. Então, fique esperto, velho. A gente tem que escutar primeiro pra correr. Não tô botando fé, velho. Infelizmente, é a verdade pura e nua. Eu não quero vir muito pro gelo, gente, porque eu sei que o gelo vai complicar a minha vida. Eu vou pra outro lugar. Partiu. Cara, olha que show. Tem um Dark Grifin ali. Se eu tivesse essa ração ali que ele come, eu ia domar. Eu adoro esse Grifin Dark, gente. Esse e aquele Grifin Light, pra mim, são os mais legais, os mais bonitos. Mas, enfim, não tenho essa ração agora. Até poderia fazer, mas acho que nem vale a pena, tá? Mas ele é muito show, galera. É uma criatura aí pra gente voar pra lá e pra cá, que é top. Não é muito forte, ele é bom assim pra início, né? Até porque a gente já tem até alguns Grifins Origin lá, que são bem mais fortes, óbvio, mas... Enfim, é isso. Ah, olha lá, gente. Criatura da hora. Buffon. 140 mil de vida. Tá aí. Eita. Ó, um Light aqui, ó. Light Mega Raptor. Caraca, adoro você, mano. Ah, outro que usa esse Elemental Kibo aí. Beleza, gente. Vamos fazer um resumão aqui do Teresino. Ele tem um ataque que é uma baforada. Não é essa, deixa eu ver. É esse aqui, ó. Não, esse aqui ele coleta coisa do chão, né? Ah, pera aí, eu vou testar outra coisa também. Enfim. Tá. Teresino, vamos lá. Você tem o quê? Você tem uma baforada normal? Ah, agora entendi. Ele tem a baforada. Ok. Ele tem um ataque que, na minha opinião, o mais forte, que é esse. Ele dá muito hit, galera. Só que tem que pegar, tá? Pra ser bem efetivo. Ah, até que foi bem agora, né? Ele dá uma limpada boa na área, né? Enfim. Eu tenho que testar com uma criatura que tenha bastante vida pra gente ver. E basicamente são esses os ataques dele, gente. Porque o resto é resto. O resto é farmzinho que ele faz aqui. Que nem vale a pena testar, né? Enfim, ó. Buffon. Megatérion. Vai. Vral nele. Vai. Ah, é. Mata de primeira. Tranquilão, gente. Tranquilaço. Nossa, velho. Rapaz, eu tenho elemental aqui, galera? Não tem porque eu vacilei, né? Fica esperto aí, rapaz. Qualquer hora eu venho te domar, hein? Preciso elementar esse que me aguarda, hein? Caramba, que susto. Ó, brachiosauro. É tudo brachiosauro normal, né? Ah, mas eu achei legal a baforada dele, gente. É, 9 mil de dano. Nossa. Eita, pega, velho. Vocês viram? Cara, ela dá um hit meio que depois que acontece tudo. Hum. É, contra criaturas normais ou inferiores a ele. Show de bola. Tendo que reclamar. O que eu tô com medo, gente, é enfrentar criaturas demônica e celestiais pra cima. Porque daí elas começam a dar muito dano. E aí vem o ponto fraco desse cara, gente. 500 mil de vida. Muito fraco, muito fraco. Não passa credibilidade. Mas vale a pena acender ele, gente? Escreve aí nos comentários. Eu acho que não, galera. Eu acho que tem criaturas mais legais que a gente pode acender. E daqui a pouco a gente vê essa listinha aí, tá? O que falta a gente domar e o que a gente pode fazer, né? Olha que legal esse... Nossa, velho. Que bacana isso aqui. Caraca, velho. Caverninha top da balada. Nossa. Cara, incrível como ninguém fez uma base aqui. Porque é um local diferente, né? Pelo menos. E um pouco até seguro. E bonito. Eu faria uma base aqui, ó. Fecharia essa porta. Fecharia lá e GG. O problema é que é pequeno, né? Quando você tem muitas criaturas. Mas o Teresinão, gente, ó. Ele passa quebrando pedra. Uma coisa que eu quero ver também. Se ele tem as skills de Teresino como coleta delicada ou não, né? E ó, como quebra. Que isso, Teresino? Calma aí. Muito bem. Vai quebrando todas as pedras aí. Cara, acho que eu vou fazer uma loucura, galera. Vamos dar um passeio lá naquela ilha? Bora? Então bora. Vou pegar um voador aqui. Pera aí. Aham! Aqui estamos. Olha que lindo, galera. Caraca. Eu tô impressionado com o quão bonito é esse ataque. Sai um raio, né? Mas é o seguinte, gente. Por que eu vim aqui? Por um motivo específico. Aqui tem criaturas que são fortes e ao mesmo tempo nem tanto, tá? Que é o caso dos Fable Unicorns? Não. É o caso das Oves Demonics. Tem que tomar cuidado, gente. Corre risco dela matar a gente. Pois é. Não quero que isso ocorra. Mas eu acho que a gente consegue testar um ataquezinho nelas, tá? Tem Bob Dog também. Essas criaturazinhas pequenas e até EQs. Um Eldor More Shops. Aberrante, Elder... Opa! Esse aqui é especial, né? Caraca, que legal. Grandão. Tá. Cadê vocês? Ó. É cheio de ovelhinha. Ovelha normal. Cadê a ovelha demônica? Sempre tem, né? Ah, e aqui tem muito Pegasus também, né? Maravilha. 25k de vida. Teoricamente, a gente daria um hit kill. Tá caindo do céu. Normal também. Olha lá, gente. Cavalo caindo do céu. Que loucura é essa? Que doideira é essa, mano? Cara, só porque eu quero hoje não aparece, gente. É incrível isso. Incrível. Hoje não tem o que a gente queria. Mas beleza, gente. Vida que segue, hein? Vamos lá. Vou vir pra cá. Porque aqui... Ah, pula aí, Teresinha. Dane-se. Galera, nessa ilha, tem uma criatura que se chama Primal Kentrosaurus. É absurdo de forte. Deve ter, tipo, 16 milhões de vidas ou mais, tá? E eu acho que o que você tá fazendo aí, você é louco? Mais ou menos, né, velho? Seguinte. A grande vantagem é que o Kentrosaurus, eu imagino que ele seja lento. Então, mesmo que ele ataque a gente, ó. Pode ser algum desses aqui. Isso aqui é Stego, na verdade, né? Eu acho que a gente consegue correr dele e testar o nosso ataque, que é o nosso grande objetivo, né? Mas é que sempre tem o Kentrosauro Primal. E, ó, a gente consegue limpar muito bem a área, hein? Eita, nós. Tá, então vamos achar ele antes que ele ache a gente, tá? Porque o bichinho pode ser perigoso também. Ó, 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 aqui, ó. Ah, é normal. Ah, e lembrando, gente, o Kentrosauro, a gente tem que tomar esse cuidado. Quando a gente ataca ele, a gente recebe dano também, né? Então, fica a dica, hein? Com muito cuidado. Eu vou matar só pra não correr riscos. E tem os basiliscos aqui, ó. Tu nem sai do chão, né, parceiro? É o tal do vacilo mesmo, hein? Tá, é isso aí. Eu já volto. Galera, caraca, velho. Nossa senhora. Olha o que que eu encontrei aqui, gente. Ao invés do... Ai! Nossa, ferrou. Ferrou. É o Celestial Rex, galera. Não! Ixi. Ó lá. Caraca, velho. Tem uma galera atrás de mim. Celestial Rex vai matar a gente numa porrada, velho. Dá pra usar o arco em cima do... Estego? Do coisa? Não dá. Ah, gente. 135 é um Celestial Rex. Lembra que eu domei o Celestial Rex faz tempo? Mas era nível 15, eu acho. Tá aí uma bela oportunidade, gente. Ai, ferrou. Ferrou. Morri. 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 Não! Caraca, eu desviei da bola, galera. Eu desviei da bola de ataque dele. Cara, eu sou um herói por desviar desse ataque aí. Eu tô encausulado, tá? Calma. Teresino. Ele tá continuando atacando, galera. Ele é louco, mano. Eu vou ter que jogar essa flecha à origem. Nem que a gente morra, galera. Vem cá, Rex! Uh! Vem cá, vem! Acertei. Morri. Certeza que eu morri, né? Ai. Nossa, eu já joguei uma flecha pra cima. Corre, Perg. Não, Teresino! Não morre! Uh! Caraca, vem no meu coração. Corre, maluco! Corre, velho! Teresino, se você conseguir fugir desse Rex enfurecido... Tu ganhou... Ah, não! Tu ganhou, meu parceiro. Você é um herói. Você é um herói se você passar dessa, velho. É o desafio da sua vida. Ai, eu fui encausulado, gente. Nossa Senhora. A vantagem é que eu acho que eu tô longe, né? Nossa. Ai, ai, ai. Que barulho é esse? Eu acho que esse barulho foi o barulho dele caindo, gente. Tô vendo mais nada agora, né? Caraca, que doideira, gente. Que doideira. Ele caiu! Uh! Galera, 135. Com certeza eu vou buscar esse cara, hein? Então é isso aí. Eu já volto aí, galera. Eu vou buscar duas Celestiais Kibbles. E é nóis. Deixa eu limpar antes. Sabe como é, né? Por love aqui, sai fora, meu. Estamos de volta, gente. Por algum motivo, achei que ele tava aqui. Na verdade, ele tá lá naquela ponta, né, galera? Nossa, vinha até perdido pra cá. Vamos tomar muito cuidado. Muita hora nessa... Eita, pega, galera. Pera aí. Tá, Apex Karno. Vamos limpar, gente. Vamos limpar. Não quero problema aqui. E surpresinha ninguém me atacando, não. Vacilo. Sai, sai. Sai. Boa. Qualquer ameaça, a gente limpa, hein? Enfim, galera. O Teresino passou, né? Passou ali na média, raspando de ano. E é isso aí, cara. Nossa. Olha que dá... Nossa, ele é bonitão, galera. Ele é rosa. Strider. Beleza, mano. Tomar cuidado com os golems ali, gente. Que sabe como é, né? Eu trouxe aqui três, gente. Mas eu acho que ele só come duas. Então eu só vou colocar duas. E tá tudo certo. Três, dois, um. Tarana. É nosso. Maravilha, velho. Cara, nem acredito. Nem acredito. E olha, ele veio legalzinho ali. Veio com bastante estamina, na real. Hex, fica aí. Você vai ser o... Primeiro acendido, será? Vamos ver, hein? Ih, pessoal. Lembra que eu havia falado que eu ia fazer uma listinha aqui no final do vídeo? Pois é. Isso aqui é um golem? Não é. Quebrei a pedra. Vamos fazer essa listinha já, já. Eu só vou atravessar do outro lado, gente. Porque eu quero ver se não tem mesmo o quentrossauro que eu tava procurando. Porque aqui tem muito, gente. Então, qual é a chance de não ter hoje, né? Também que a gente achou um celestial rex. Ai, passa pela lava. Cuidado. Ai, caraca. Que susto. Basilisco é chatinho, galera. Ó, peguei fogo na lava. Cuidado. Ali, ó. Tem quentrossauro. Mas é apenas um alfa quentrossauro. Fica esperto, garota. A gente não pode ser surpreendido agora, hein, gente? Ok, dá pra pular. Ó, tem mais um quentro ali. É, é uma área de quentrossauro, gente. Então, hora ou outra aparece o que a gente quer. Mas agora não apareceu uma pena, né? O primal. Que é o mais forte de todos, né? Dos quentrossauros, no caso. Vivi por aqui, mas hoje não foi o seu dia. E eu nem vou procurar muito, galera. Que procurar é rolo pra gente, né? Mas, enfim. Vamos lá. Quais criaturas celestiais que faltam a gente domar? E quais que eu pretendo acender? Ou quais que eu deveria fazer isso? Vamos ver? Eu vou usar aqui o nosso radar pra isso, gente. Pra ele escanear e nos dizer o que tem. Alossauro, já tenho. Argentavus, já tive. Não tenho, mas já tive, né? Ó, tem uma 150. Seeker, tenho. Wyvern, eu acho que eu tenho. Rex, eu acabei de domar. E o Tiranus, já tive, mas não vale a pena domar. Dairibear, bom. Ferox, ótimo. Trisnossauro, é, mais ou menos. O Indominus, gente, será que ele acende? Esse seria legal, né? Grifim. É, mais ou menos. Espino também, mais ou menos. Wyvern, eu já vi. Ué, por que que tem duas, será? Chilacolel. E é isso. Bom, o que falta aqui pra mim, galera? Na verdade, o que eu tenho interesse, se faltar, não falta nada. O que eu tenho interesse é o Ferox Celestial. Esse é bem legal. Eu lembro que eu domei ele, só que ele não durou um vídeo, né? Ele acabou morrendo. Mas ele era bem forte, né? Enfim, olha onde eu vim parar, gente. Vamos decidir isso em breve, tá? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E lembrem-se de uma coisa, gente. No dia 14 de dezembro, agora, vai lançar o Ark Lost Island com as novas criaturas. Eu vou estar aqui pra fazer vídeo e fazer uma nova série. Então fica ligado, se inscreve aí. Tamo junto, até a próxima. Valeu. E cuidado com o Terezinão, hein? Falou. Falou. the Tchau, tchau.